Durante muito tempo, muita gente me pensou em mim ou falou em mim como se eu fosse um especialista em métodos e técnicas de alfabetização de adultos. Não é que eu ache que ser um especialista em alfabetização de adultos é uma coisa inferior. De jeito nenhum, eu acho uma coisa de uma importância enorme. Mas só que a minha preocupação desde o começo era um pouco mais gulosa do que essa. O que eu buscava já naquela época, nos anos 50, era uma crítica à educação brasileira.